Você que está com sintomas leves de gripe, fique em casa, se hidrate e se alimente bem. Já você que tem sintomas de febre alta, tosse e dificuldade para respirar, vem até o Centro de Combate ao Coronavírus, localizado na rua José Michelotti, número 97, na Vila Nova Itapevi, que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Essa é a melhor indicação para cuidar de você e de quem você ama. Vamos combater a disseminação do coronavírus com responsabilidade e os cuidados especiais.